Por acima de tudo o amor Bem, agora nós já estamos no terceiro bloco e nós estamos tendo esse imenso orgulho de apresentar esse projeto que nasceu agora com muita força, com muita vontade e que nós todos ficamos extremamente alegres demais, felizes de saber que podemos fazer uma cirurgia que é tão complexa por ter um profissional que um vale por dois ou três Impressionante ele ter essa formação para dar tanta segurança e tanta qualidade no que ele fez Uma cirurgia que foi mais de 10 horas mais ou menos 10 horas, travado E por isso nós repetimos ela no primeiro e no segundo bloco para as pessoas saberem que pelo sistema SUS isso é muito difícil mas nós estamos com muita esperança que na visita não só do presidente da Sasa, que é o avesso mas também da ministra, quando está marcando de via logo aqui que a gente possa mostrar como que isso pode ter duas alternativas O primeiro é a condição de enxergar esse problema precocemente O segundo é o centro de SUS ter profissionais com essa boa formação difícil ter um profissional que vai ter duas formações como tem aqui só existe esse profissional no lugar que chama hospital de amor porque aqui os profissionais vêm pela ordem de cima vem lá de cima a ordem para eles virem aqui então a providência sempre protegeu porque o hospital tivesse profissionais invejáveis profissionais que tenham absoluta convicção que são enviados por Deus porque eles são criadores, eles são motivadores, eles são muito acima do que o dinheiro pode oferecer como profissional ser capaz de querer melhorar, crescer, ser audacioso e ser valente são homens de coração valente o doutor Daniel, eu já o expressei em vários programas que me fez enxergar o valor da reabilitação e a importância que tinha a reabilitação não o câncer ficar só exatamente naquele conceito de fisioterapia hoje nós somos muito orgulhosos de ter vários centros de reabilitação com o nível mais alto que existe que é o C4 e tudo isso é administrado e comandado pelo coração e pela vontade de um médico, de uma pessoa e agora junto os dois tem dois profissionais de extrema coragem são pessoas de coração valente a coisa que mais eu tenho intimidade com Deus é que eu sei que ele não gosta de pessoas covardes e quando as pessoas são de coração valente que enfrenta e querem fazer pelo bem, pelo próximo o que faltar de estudo, de conhecimento no caso do doutor Tiago, ele tem muitos até sobrando mas mesmo assim, doutor Tiago o que te falta na hora uma coisa que você não sabia se você faz aquilo por amor naquela hora Deus vai te capacitar você vai saber fazer o certo fazer o melhor na dúvida você sempre sabe o certo então, nessas configurações todas é que eu acho que o Hospital do Amor tem essa diferença são profissionais que nos deixam extremamente envaidecidos desse comprometimento agora nós estamos analisando como é que vai ser na reabilitação todo esse processo que eu como leigo, eu estou aprendendo com eles que essa pessoa que tinha a coluna totalmente torta absurdamente torta depois ela tem dificuldade para aprender a andar de novo no centro porque ele andava de lado explica mais ou menos para as pessoas entenderem isso mesmo, graças a Deus e a nossa instituição aqui que comprou equipamentos de qualidade treinou uma equipe técnica que já era muito boa e tem treinado cada vez mais eu brinco que sem a equipe a gente não é nada eu dei a sorte de ter uma equipe assim invejável que Deus abençoe cada um deles dê forças para continuar mas enfim, em relação a esse caso especificamente por exemplo, nós temos aqui em Araguaína nas outras unidades um laboratório de análise de marcha que tanto antes da cirurgia pode documentar como é que está o laboratório de marcha nós vamos passar um pouquinho porque ficou parecendo que é cavalo andando agora você falou em marcha mas vamos passar para as pessoas entenderem agora isso, eu vou até colocar análise do movimento porque na verdade faz muito mais do que a marcha que marcha até hoje eu sou criador de cavalo marchador manga larga é marchador pois é e aí nós temos esses equipamentos então desde o pré-operatório quando a gente por exemplo nesse caso precisaria de um colete ortopédico nós temos alguns equipamentos aqui que acho que pode até deixar as imagens se possível da gente fazer o escaneamento corpóreo de um paciente com uma qualidade tremenda o robô imprimir um colete que é específico para aquele paciente que não é comprado que não tem que ajustar nada então a gente faz as órteses, próteses meios auxiliares de locomoção pacientes que precisam de capacetim que nasceram com uma malformação enfim e temos análise de marcha e no pós-operatório nós temos equipamentos aí como o Locomate o C1000 esses equipamentos robóticos de realidade virtual Nirvana isso é uma coisa que se integrou no nosso paciente eu que sou já um médico meio das antigas eu vi essa evolução hoje se você não colocar uma realidade virtual alguma coisa assim você não tem nem aderência no tratamento para fazer joga bola na parede hoje você colocar uma imagem o paciente quem foi para a Disney sabe aí os brinquedos que estão dando a maior fila são aqueles que tem a realidade virtual isso é uma loucura mas enfim então nós temos esse armamentário temos utilizado e com a segurança do paciente não precisar cair então um paciente desse por exemplo que opera às vezes tem uma queda abre um ponto tem uma dificuldade a gente tem a segurança de estar oferecendo e principalmente o que esses equipamentos robóticos fazem no pós-operatório a gente consegue quantificar a evolução do paciente como é que ele estava andando como está a coordenação dele como está a força muscular e como é que está sendo essa evolução chega uma hora acho que a evolução é o mais importante mais importante porque se não estiver indo bem aí o clínico o cirurgião tem que voltar e isso é é factível se eu não tenho um programa tão sofisticado talvez eu vou diagnosticar uma complicação quando já não tem mais o que ser feito mas com a raiz nervosa ou alguma outra área da coluna da medula por exemplo e aí já vai ser tarde então se eu tenho um acompanhamento pespicaz e bem minucioso eu consigo ter uma intervenção que é raro quando a gente faz uma monitorização bem adequada a gente não tem tantas complicações mas ele já vai pegar isso vai facilitar o meu trabalho e o mais importante é o paciente óbvio ele vai ter uma reabilitação mais adequada e também falando da parte pré né pré-operatório eu acho que reabilitação passa realmente esse conceito de re de acontecer depois pra mim um termo seria melhor pré-abilitação seria algo antes de fazer qualquer outro procedimento nessa parte o colete 4D nossa facilita demais o paciente às vezes até corrige e não entra no ângulo cirúrgico que a gente vai medir no ângulo de envergadura da coluna se eu tenho um ângulo que é mais agudo eu tenho que intervir logo se eu tenho um ângulo mais aberto dá pra eu nem operar e aí seria o caso de você me deixar passando fome isso é muito interessante Henrique porque a gente enalteceu a questão do professor do doutor Tiago e essa questão do ensino e que vem muito com a publicação com a parte científica esses equipamentos de alta tecnologia e o profissional treinado que está por trás desses equipamentos o fisioterapeuta o terapeuta ocupacional todos esses profissionais quando eles conseguem colocar em números em gráficos em quantificar você consegue publicar você consegue ensinar o aluno você consegue ensinar o profissional melhorar o aprendizado imagine alguém que a gente vai quantificar a força faz força está duas cruzes em quatro na semana que vem três cruzes em quatro é muito subjetivo quando a gente coloca nesses equipamentos o aluno consegue aprender o professor consegue se melhorar e o paciente ter um diagnóstico muito preciso bom e agora doutor Tiago nós fizemos essa primeira cirurgia estamos aptos a fazer outras mais cirurgias e nessa segurança quando o programa quando o Dream estiver operando essa cirurgia seria seria também no Dream não? Exatamente Henrique isso é muito importante falar o que? A nossa reabilitação nasceu da oncologia a gente não pode esquecer disso na oncologia a gente aprendeu no passado que os endpoints o desfecho dos estudos eram muito calcados no quanto se sobrevive olha esse medicamento faz viver mais essa cirurgia faz viver mais essa radioterapia e de uns anos pra cá Henrique a medicina evoluiu tanto que a cura realmente aumentou mas a que preço? Também aumento de sequela gente que antes não sobrevivia hoje sobrevive mais com algumas sequelas e é aí que nasce o Dream pra esses pacientes oncológicos que ficaram com uma sequela do tratamento por exemplo e pra outros a gente criou um parque tão bacana que seria um egoísmo nosso segurar só pro paciente de câncer então graças a tua visão e eu te agradeço por isso por ter deixado a gente abrir e sair de uma história de tantos anos que a gente sabe que é um risco se aventurar em outras áreas mas o senhor confiou no trabalho que está sendo feito e a gente está beneficiando pacientes como esse que não são da seara oncológica mas que você pode ter certeza que a gente salva muitas vidas lá fora também quer dizer que o doutor Thiago vai trabalhar muito não tenha dúvida graças a Deus doutor Thiago eu queria que você deixasse uma mensagem pras pessoas que nos assistiu desse coração valente dessa capacidade sua porque nós vamos passar no finalzinho agora eu queria primeiramente só agradecer a oportunidade eu acho que o trabalho que o senhor faz fora de série a gente está desafogando grandes centros quando a gente faz isso aqui o meu paciente daqui ele competia com pelo tempo pelo trabalho do doutor Fabiano então quando o doutor Fabiano ele ensina ele está aumentando a a a a capilaridade a chance de cura então eu desafogar Rio Preto eu acho que é mérito total daqui do do Hospital de Amor mas eu não faria nada sem a equipe da reabilitação então é e a reabilitação aqui também desafoga o Lúcio Montoro então são coisas que a gente começa a virar um centro de referência e isso é maravilhoso para o país porque eu não tenho mais que ficar colocando um paciente no anúncio indo para outro lugar ele já é atendido aqui então eu acho que esse esse diferencial ele tende a se perpetuar os residentes que trabalham conosco eu tenho que fazer isso para saírem multiplicando também essa semente do doutor Fabiano está dentro do meu coração e eu vou passar isso para frente para os meus treinandos a retaguarda com o Fabiano é isso que o senhor comentou dele estar no ponto da linha eu vou deixar isso com quem também eu formar e vai ser maravilhoso maravilhoso é isso que nós temos de fazer Daniel só uma mensagem porque senão fica pouco tempo para passar ok fazendo um paralelo então com o nome do Dream dos sonhos esse hospital tem permitido muita gente sonhar e viver de uma nova maneira então obrigado doutor Tiago por ter permitido por exemplo esse paciente e tantos outros que o senhor fez a sonharem com uma nova vida com uma nova qualidade de vida eu também quero agradecer imensamente aos dois aqui pela coragem deles serem pessoas honestas de coração valente por não ter medo de fazer o que é novo ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar pra quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor